Preciso te ter, meu fechamento é você mozão, não preciso mais beber, não precisa sequer. Blocos Versueiros 2017, tá com preguisa, junte-se a nós. Uhul! Adquira seu abadá com Gernys 177, telefone 992 03 60 52 ou na Chacara São Cogosme e NAMIAL. Papai te ama, papai te ama Que vontade de te ver